Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Mais uma vez, vamos ler o nosso Evangelho. Comentarmos o nosso Evangelho. Capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Instrução dos Espíritos. Tem 18. Deixai que venham as minhas criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar na infância física, presa à matéria, submetido ao julgo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu rumo atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avolta no horizonte. E aqui está seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cúmulo dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então, mais uma instrução dos espíritos do nosso evangelho, não é? Então, deixai vim a mim as criancinhas. O que quer dizer? A pureza, a ingenuidade, não a ingenuidade, mas a pureza. O que é a ingenuidade? Pode estar sendo muito bem usada, utilizada para outros fins. Agora, a pureza, sim. É o falar sem segundas intenções, o ser sincero, procurar ser o mais verdadeiro possível. Busca a verdade, a verdade libertará. Não é um dos ensinos de Jesus. Então, o que quer dizer isso aqui? Deixar vir a místia? Deixar vir a verdade a todo instante, a todo momento. Muitas vezes a gente faz desconverso, uma coisa que não está agradando, alguma coisa. A gente não tem coragem, não se consegue mudar completamente um assunto. Nós não conseguimos, às vezes, desconversamos, saímos fora. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que conversar atentamente. Mudar o rumo da conversação. Aí é diferente. Mudar o rumo da conversação, de maneira que ela se torne proveitosa a todos. E a nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos falando, começamos a falar com seriedade, e estamos, na realidade, sendo intuídos por bons espíritos, para dizer o que deve ser feito naquele momento. Agora, quando nós começamos a conversar, a desconversar, a salta fora, e não estar satisfeito, e intimamente a gente começa a pôr oposição, realmente, daí não traz proveito para ninguém. Todo instante da nossa existência deve ser proveitoso. Proveitoso do nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós achamos que isso é demais. Que não pode ser assim, não é todo instante. É todo instante, sim. Nós que somos relapes. Nós ainda não acordamos para essa realidade. E muitos como eu, que já acordaram, que sabem o que é, não conseguem fazer diferente, não é? Mas nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos dar uma objetividade todo momento nas coisas da nossa vida, não é? São chegados os tempos em que, explicados, os eus se tornarão verdade. Quer dizer, são chegados os tempos. O que quer dizer isso? Agora vai ser tudo diferente? Provavelmente, sim, já está sendo, não é? Se a gente foi ver a nossa vida uns anos atrás, não só a nossa vida particular, mas a sociedade em si, quantas coisas já mudaram, quantas se alteraram, quantas que quando eu era pequena era feio, agora não é mais? Então, tudo da sociedade está sendo alterado, mudado. Para alguns, para escândalo, não é? De alguns para outros, não. Essa aceitação nós temos que ter. Ah, também as coisas erradas, sim. Tudo está vindo à tona. Agora, compete a cada um, no seu interior, seguir aquilo que acha que deve. Se nós achamos que as coisas estão erradas, não adianta ficar criticando. Que, às vezes, depois da experiência, de algum tempo, a gente vai ver que não estava tão errado assim. Então, a vivência é uma coisa muito importante. E como é que tem que ser essa vivência? Convivendo uns com os outros. Não podemos nos isolar. Essa convivência é fundamental. Porque há entre erros e acertos que a gente vai tirando a realidade, a verdade da vida, da nossa existência. Vamos adquirindo experiências, que é o que nós precisamos. Nós encarnamos aqui para quê? Para aprendermos. Para pagar? Não. Para aprender com os erros, como deve ser o certo. Muitas vezes as coisas vêm, nos pegam, né? Ah, eu estou pagando. Não, mas se tu não aprendeu, tu vai pagar de novo. E vai, vai repetir, vai repetindo as situações que nos desajustam, até nós aprendermos como reagir. Daí já aprendeu? Pode seguir na festa. Toca. Não precisa mais. O problema é esse. É que nós não tiramos as lições que nós deveríamos ter de todas as situações. Ficamos criticando, criticamos, e não vemos o lado positivo que poderá nos trazer. Depende de nós. E esse amadurecimento é a vida só que pode dar. Aqui está o evangelho, a nossa rota, né? Os princípios todos estão no evangelho. Mas a vida que vai nos ensinar realmente a vivenciá-los. Senão vamos ficar só na teoria. E só com a teoria não adianta temos que ter a vivência, a aplicação dessa teoria. E isso que nos dá realmente é a nossa convivência com os outros. Não podemos nos isolar. Temos que conviver. Aceitar as pessoas como são não quer dizer aplaudi-las. Fazer o que faz. Ah, todo mundo faz. Não. Que errado achamos errado, vamos ficar dentro de nós achando que é errado, mas não vamos querer adotinar os outros. Podemos até discutir alguma coisa conforme a liberdade que temos com a pessoa. Olha, eu não achei justo o que tu fez, não achei certo o que tu fez, mas dar condições para a pessoa ou se explicar ou se ela acha que fez certo, fez certo. Não vamos arriscar aquela pessoa da nossa convivência por causa disso. Todos nós temos o direito de sermos o que somos. Deus nos deu o livre-arbítrio porque que nós vamos tirar dos outros. Nós não podemos e querer ensinar os outros. A vida nos ensina. Não adianta a gente querer ensinar os outros. Por isso o Evangelho é tão importante a gente ler, pensa, medita e um dia ou outro em determinada situação a gente vai se lembrar e ir para pôr em prática. Porque a gente lembra, às vezes, estuda, depois que passa a situação, mas eu vi que eu estava errada, eu não podia ter feito isso, como é que eu fiz de novo? Como é que eu disse isso quando eu não podia ter dito? Então, nós vamos vendo que a nossa existência ela tem muita coisa, muita, muita coisa ainda a se desvelar. Não é de uma hora para outra nós vamos ter consciência de tudo, mas aos pouquinhos nós vamos começando aos pouquinhos a nos dar conta, vai indo, vai indo e depois a gente vai ver que estamos começando a mudar. por exemplo, hoje que a gente já está há algum tempo na doutrina espírita, estuda, estuda, começa a ver quando entrou. Será que já não mudou alguma coisa? A aceitação? Principalmente a aceitação das pessoas. Será que já não mudou? Ou será que ainda estamos naquela fase que eu tenho que fazer porque tem que ser, porque tem que ser? No momento que nós começamos a atuar, o evangelho diz que não tem que ser. Não, isso aí não adianta, ficou por fora. Eu continuo pensando mal, eu é que tenho que deixar de pensar mal, esse é que é o problema. Não os outros, eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Não concordar com elas é diferente. Mas aceitá-las como são é fundamental. Nós precisamos realmente começarmos a ser, aqui como diz, a deixar virar minhas criancinhas, a pureza, a sinceridade. Isso que nós temos que ser, mais sinceros, mais puros, inocentes até certo ponto. Porque inocente também é boba, é muito confundido, bobo com inocente. O bobo é uma coisa, é o que não tem capacidade de raciocinar, de ver. O inocente é o que olha as coisas e não tem, não imagina o pior, imagina o melhor. Mas não é bobo. No momento que ele vê a coisa se desenrolando, ele para aí, a coisa é outra. Aí a gente vai tendo consciência da realidade. Não podemos catequizar ninguém, não podemos ficar dando conselhos para os outros, mas nós temos que para nós entender, procurarmos entender os outros como são. se um dia ou outro a gente puder dar um palpite, se for pedido, a gente dá, a gente conversa. Principalmente o familiar, uma pessoa amiga, falando, tu fez isso, disse isso. Dentro da doutrina, como é que é mesmo? Tu pensaste antes na doutrina, os nossos princípios, como tu agiste? Aí, um amigo sincero, em certos momentos, porque não é qualquer momento que a gente pode chegar para uma pessoa e falar alguma coisa, não para recriminar, mas para muitas vezes esclarecer, acordar uma situação, não é para doutrinar os outros. Então, a vida tem esses debates, por isso que é tão importante a convivência uns com os outros. Mesmo o nosso evangelho, não é possível, nós vivemos isolados, ah, não gosto do fulano, não me conto mais. Isso, às vezes, se dá no centro espírita, as pessoas vão, ah, o fulano vai trabalhar comigo, ah, então eu não quero trabalhar nessa sala, não quero trabalhar nesse lugar, pede para mudar para outro lugar. E a grande oportunidade de desvelar a realidade, de aceitar as pessoas como são, e muitas vezes, trocando ideias, a gente chega a um denominador comum. Eu não tinha toda a razão, nem a outra tinha toda a razão. Então, aí nós vamos chegando a denominadores comuns, porque senão a convivência se torna impossível. Quantas vezes, quantos trabalhadores vão trabalhar, ah, com fulano eu não trabalho, nessa sala eu não vou, não gosto fulano. Não, nós não podemos mais chegar nisso, podemos não gostar. Isso são coisas que a gente sabe que são reencontros, principalmente no centro espírita, que tem que ser desvanecido. então a gente cala. Mas só calar, só ficar aguardando, não adianta, tem que olhar para o outro e procurar ver alguma coisa de boa que ele tem. Porque às vezes, mesmo sendo o oposto, não pensando como nós, ele tem alguma coisa assim, ele tem uma razão por que ele é o oposto. Por que ele não entende as coisas? Isso aí aos poucos. É nessa convivência que nós vamos, no dia a dia, nós vamos conseguir harmonizar. mas primeiro harmonizar a nós mesmos. Nós não podemos, como eu já vi, certas pessoas, ah, não vou tal dia, o fulano vai tal dia, eu não quero encontrar com ele, então não vou mais. Muda de dia, simplesmente. O nosso centro trabalha amanhã, tarde e noite, todos os dias, há essas oportunidades, né? A pessoa que acha que está aproveitando, mas é o contrário. Nós temos que ir lá perseverar, sim, se pudermos ir mais um dia, ótimo, mas se não, nós temos que continuar. agora tem que ficar ali até morrer, não, até onde dá, às vezes o serviço, outras coisas acontecem, e não vou mais à segunda, eu vou na terça, eu vou na quinta, eu vou mudando conforme as minhas necessidades reais, não por causa da cara do fulano, do deltrano. É isso que nós temos que começar a sentir, que somos irmãos uns dos outros. Os irmãos aqui, entre nós, a matéria, muitas vezes não se suportam, muitas vezes brigam, outros já não. Mas assim como tem os irmãos dentro de casa, tem os irmãos na casa espírita, que também não se suportam. Mas se lá, com toda aquela vibração que tem, os espíritos superiores, a gente não consegue sobrepor isso, essas, essas, necessidades nós temos de não aceitarmos as pessoas, se lá dentro nós não conseguimos vencer isso, nós não vamos conseguir vencer dentro da nossa casa. E a família é tudo, é a base de tudo. Porque quando um irmão precisa, tem uma necessidade, nós temos que estender a mão e ajudá-lo sim. Nós somos o primeiro socorro. Nós, muitos acham que eu vou crescer, eu vou trabalhar e nunca mais. E nunca mais o quê? Daqui a pouco é uma necessidade, é uma coisa e vai. Eu me lembro que há uns anos atrás, aí vou falar de mim, eu sofri um acidente de carro, fiquei meses, fiquei dois, sessenta dias sem me mexer em cima de uma cama. Depois eu fui indo aos poucos. Imagina se eu tivesse essa, se eu não me andou com o meu irmão, não me andou, porque toda a família se envolveu. Eu fiquei vinte dias no hospital, ficava cada dia um comigo lá. Então, todo mundo ficou envolvido, amigos, tudo. Imagina se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse uma família. A gente nunca sabe realmente como as coisas vão, o que vai acontecer na nossa vida. E depois eu fiquei pensando, foi bom pra mim? Foi. Eu aceitei muita coisa, eu compreendi muita coisa, mas depois eu fiquei pensando nas pessoas que cuidaram de mim. em outras situações, jamais elas fariam isso, não sei como é que fizeram, mas fizeram. E eu me tornei amiga delas. E tenho certeza que elas agora também contam comigo. Então, essas coisas, quando acontecem na nossa vida, são bênçãos. E a gente acha sempre o lado horror, horrível, né? Imagina ficar vinte dias no hospital, eu trabalhei toda a vida, e eu fui trabalhadora, fiz isso, fiz aquilo, achando que foi um erro, não foi bênção. Hoje eu vejo que foi bênção. Porque ali eu parada, necessitando de todos, mexendo na consciência de todo mundo. Todo mundo achando a obrigação de me ajudar, de fazer alguma coisa, e tá, tá, tá. Porque não foi só ficar no hospital comigo, é ir no banco, receber minhas coisas, pagar minhas contas, se virou toda a família, todo mundo teve que ver, inclusive amigos. Então, depois eu fui pra casa, depois eu tinha que voltar no hospital de radiografias, amigos iam comigo, familiares, quem podia, quem se dispunha, quem podia, durante a semana, ter o carro, né? Me levar, esperar, já, radiografia, às vezes ficar mais de uma hora no hospital, depois me trazia pra casa de novo. Então, isso tudo são necessidades que a gente passa, que tá além da nossa imaginação, mas de repente, vem. E vem. E a gente tem que aceitar. Porque a pior coisa é a não aceitação. Daí a gente adoece de vez. Daí sim, daí a adoece emocionalmente. Aí é diferente. Eu, no momento, eu comecei a adoecer emocionalmente, mas depois eu digo, não dá. Daí a minha doença ficou física apenas. Daí foi diferente. Que eu comecei a ver em todos que estavam comigo, familiares ou não, amigos queridos, pessoas com quem eu podia contar na hora de necessidade. Então, nós precisamos começar a nos questionar os mais e sermos mais amigos uns dos outros para podermos vivenciar melhor a nossa existência. Então, neste momento, meus irmãos, vamos para nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos e, vivendo nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Para os enfermos, neste momento, abrimos uma corrente de vibrações e benefícios de nossos irmãos enfermos que se encontrem em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos e o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando e sofrendo. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia, Senhor. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a esses irmãos felizes. Possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor e se esclareçam, se libertem de todas as perturbações e animes e progredam envolvidos na força da tua amorosa proteção. prece para os mares. Pai, precisamos do teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da inconvenção, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Em nossos lares, em harmonia, paz, sobre as tuas bênçãos sobre elas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoe os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, e saibam governar bem sobre a tua proteção, desvetido da ordem da fraternidade universal. Prece de encerramento. graças, Senhor, por este momento feliz e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoe-nos, seja feita a tua vontade, respete-nos na tua paz. Assim campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.